. Saudações Netpebáticas. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. E hoje está-vos aqui então uma review do que aconteceu neste evento ao vivo, que aconteceu no Fortnite, no dia 20 de Julho de 2019, que envolve então a luta de um robô gigante contra o monstro do Pico Polar. Portanto, aquele monstro que robou o castelo e que tinha um olho a espreitar em certa altura desta temporada nova. Portanto, eu entrei mesmo no Pico do começo deste Live Event, não é? Portanto, evento ao vivo. Os servidores estavam muito, muito, muito superlotados. Gostei caro. Entrei mesmo, 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 mesmo com o evento a começar. Portanto, estamos aqui na ilha do início, não é? Vamos ter que despachar e ir para o sítio onde o evento começa. Nós sabemos que, além daquele lado, ali também o monstro foi aparecendo. Foi rodando a ilha, não é? Mas ele foi aparecendo no sítio em que era suposto aparecer. Porque, pronto, nós falámos que aqui havia a parte gelada, havia além a parte desértica, havia além a parte tropical. Faltava mudar aqui qualquer coisa neste lado, não é? Portanto, ele foi aparecer aqui desta zona. Portanto, como era de esperar, não é? As plataformas celestes enunciaram o perigo, não é? Com o sinalzinho lá após a contagem crescente, com o sinal de exclamação a dizer Perigo! E o monstro foi aparecer aqui. O que é que eu pensei? Bem, isto vai já tudo com caraças. Vai já embora aqui o barco, vai esta pecaria toda, mas pronto. Vamos então ver, e eu vou parando a câmera à medida que as coisas forem acontecendo, para dar então uma opinião sobre este evento ao vivo, que é uma coisa que o Fortnite faz bem e que estão cada vez melhores. Depois do foguetão, depois do concerto, espetacular. Não há palavras para o trabalho incansável desta equipa. Eles matam-se a trabalhar, é certo? Não devem descansar o suficiente, não devem ver as famílias o suficiente. Mas se nós temos este jogo, em estilo cartoon, é verdade, mas é competitivo, temos alguns prémios nas competições, inclusive há também agora um torneio. Mas vamos então ao Live Event, não é? O resto vocês já sabem. Portanto, o monstro vai surgir aqui, ao estilo de Godzilla. Aí está. Só tem um olho. Uma espécie de caju do Pacific Rim. Aí vai. Avança para a ilha. O robô, neste momento, ainda está ali paradinho, não é? O monstro vai fazendo das chuvas, portanto... Pisa ao sol da ilha. Dispara um raio todo poderoso contra a ilha, não é? Portanto, atinge logo aqui o que podia ser o fim da circulação deste ar, não é? Dá a volta. E vocês veem que ele passa aqui por esta zona que tem muitas árvores, muitas coisas. Portanto, lá está. Aqui a parte dos piratas podia ir mesmo com o Catano, mas não. Ele dá assim uma entrada poderosa, digamos assim. Ele encha ali o Tórax com uma energia verde, não é? Supostamente ele vai querer alimentar-se de energia, não é? Para dar combustível àquilo. É como o Godzilla com as centrais nucleares, não é? E pronto. Eu vou parar aqui outra vez, porque eu falo muito em Godzilla, porque o pessoal de Fortnite, a equipa de desenvolvimento de Fortnite, faz coisas baseadas nos gostos. Portanto, nós tivemos o foguetão, os portais, aquela cena toda. Portanto, isto aqui é certamente alguém que disse. É para aí que gostei muito do Pacific Rim, o Godzilla estereo, etc, etc. Por que é que nós não temos um monstro numa luta contra um robô que pode ser baseado nos Power Rangers, qualquer coisa assim do género? E vocês veem que há aqui muitas semelhanças. Portanto, o robô tem o braço de cada cor, tem o Tórax rosa, o braço verde do Rex, da Pisa, do Tomate. São tipos de Megazord também. O primeiro Megazord dos Power Rangers era colorido, porque cada azord tinha a sua cor. E juntos faziam assim uma mistura porreirinha, não é? Mas pronto, temos aqui então o monstro, que eu acho que nos leaks denominavam-no de Cactus. E temos um match. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece agora a seguir. Dá a olhar para aquele acampamento pirata. Pum! Foi-se. E nesta altura o zord, vamos aqui só ver aqui o nosso zord, é ativado, portanto a plataforma sobe para o zord. Eu acho que é um zord, não é? Portanto, pá, basicamente é entre os Power Rangers, vocês veem aqui as semelhanças, são muito partidos aos Power Rangers. Mas pronto, temos aqui o Merch, o robô, ele está, portanto, a subir na plataforma. Enquanto o bicho vai avançando, é... Agora aqui uma cena curiosa do bichinho, é que ele vai diretamente aqui para a zona do Lago do Saco. Ou seja, ele vem à procura daquele fundo de energia que dá, então, este poder eólico que existe nesta temporada na ilha. Já o robô é ativado. E agora não vamos ligar ao robô. Eu depois já passo para trás para nós vermos uma coisa... Agora reparem bem que o monstro vai tentar abrir as comportas, portanto, vai tentar destruí-lo em... Obter, digamos assim, aquela energia, da energia então à ilha. Portanto, ele vai tentar aventar aquilo. Uma. Duas. Entretanto isso, o robô coloca-se em posição de batalha, não é? O monstro está a dar a porrada naquilo, para tentar abrir. E o que é que o robô faz? Mete-se de frente para... Portanto, sai além da base, da fábrica, do vulcão. Aquilo já não é vulcão já não. Entra aqui numa zona frontal para o robô. Temos as animações de ele a pisar as cenas. Como vocês podem aqui ver, as animações estão muito boas. Mas nada é destruído assim do mapa. Eu suponho que no início da próxima temporada vamos ter então as marcas no mapa. E o robô mete-se aqui de frente para o nosso monstro. Ative os mísseis. É bom. E a primeira coisa que acontece quando ele lança estes mísseis é a destruição completa da Torre do Pico Polar. Portanto, a torre mais alta do castelo. Portanto, o castelo em si, digamos assim, que estava nas costas do... O castelo do rei do gelo, que estava nas costas deste monstro, é destruído assim de rajada. Portanto, o iceberg, tudo destruidinho. Tudo destruidinho. Portanto, temos aqui a versão costa. As costas do bichinho. Portanto, tem aqui uma espécie de cabelo assim, tipo... É feio, o gajo. Estás a tirar em mim, pá. Estás a tirar e fiz-te algo mal, pá. Eu fiz-te algo mal. E pronto. Temos aqui a destruição do castelo. O robô continua a lançar a destruição, não é? O monstro fica um bocadinho chateado. O que é que o robô faz? Ativa os seus mísseis ainda mais poderosos. Portanto, pá 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 pá. Aí vai os mísseis. Que têm a direção assistida, não é? E deitam ali o monstro pelo chão. O robô não bate palmas porque não pode, mas... Isto sobre-lo bem. E contemos aqui... A vingança do monstro. Mas acontece aqui uma coisa porque o monstro para lançar este poder é tipo Godzilla. Vocês chamam que o Godzilla... Lá estou eu, pá, a fazer referências. Mas vocês chamam que o Godzilla acende a calda e depois vai da calda, sobe pela coluna e tal e vai aqui para a boca, não é? Para aqui encher o raio para disparar. Isto mostra que faz o monstro a mesma cena. E depois o robô, como é aquela cena do bom e do vilão. Portanto, primeiro leva a porrada para depois ter um momento épico na derrota do monstro. A golo dava aqui um safanão. Portanto, pá! O golo vai ao chão, não é? Fica parcialmente destruído. Como vocês podem ver aqui, sovou aqui... Fiz dodói, não é? Fiz aqui um pouco dodói. Isto é em excesso de rosa, mas pronto. A piloto é uma gacha. Aqui esta posição nas pernas é quando estava com vontade de fazer xixi. Mas pronto, temos aqui o robô a levar dano deste poderzinho, deste raio verde que o monstro mandou. E agora o que é que o robô faz? Faz uma enchida contra o gajo. Aí está. Ativa o boost além dos jatos, dos propulsores, e o leva ao monstro diretamente para a água. E pronto. Dá um grande mergulho. Se calhar lutam debaixo. Nós não temos acesso a esta parte dos bastidores, a esta parte das gravagens. O robô emerge novamente. Aí vem ele. Como se a batalha tivesse terminado já, não é? Aí está. Uma música assim mais animadora. Tipo, já passou. E agora o robô vai andando. E agora de repente! O que é que acontece aqui? Vocês pensavam que o robô já tinha vencido, não é? Muita gente se calhar pensou. Começou aquela musiquinha porreira. O robô já está a pé. Vai em direção novamente se calhar ao vulcão para reparar os danos. Mas é isto que surge esta espécie de vampiro sem asas. Com um olho. Portanto, vamos chamá-lo ciclopes. Monstro, ciclopes, cactus, whatever. E... vai dar cabo do monstro, não é? Pumba! O gajo aterra mesmo em cima do monstro. Portanto, ele abaixo de água não conseguia ver onde é que o robô estava. Mas aterra mesmo em cima. O gajo tem um sentido de orientação. Uma coisa espetacular. Agora aqui. É porrada, estás porrada, não é? A parte má em que o herói leva porrada, porrada e mais porrada. Não é? Vem além às aças dos gajos. As progressores. O gajo tem um braço agarrado. Morde o braço. Atenção. E agora... O que é que acontece aqui? O robô, para se livrar do monstro, tem que sacrificar um braço. É isso que acontece. Porque o raio do monstro talha com o meu braço. Vem para isto. Prega com cada uma virela no gajo. Olha aí. O isto do braço é meu. E pronto, o robô fica triste, não é? Porque lá fica a braceta, não é? E o braço vai parar ali um pouco mais... Das margens... Bem, para lá um bocadinho. Mas lá, não é? Portanto, temos o monstro a cair, não é? Porque levou aqui um golpecito. E o robô fica seriamente danificado. Vem os olhos. O monstro já se está a levantar. E o robô está-se quase a apagar, não é? Porque tem um vado de porrada atrás de porrada. Vocês veem aqui os olhos a piscar e o que é que ele faz? PUM! Vai a fonte de energia, não é? Eu acho que aqui isto foi uma espécie de bug. Porque aquela bola não era para estar ali. Era para estar na mão do robô. Aquele gajo já está a ouvir. O que é que ele está a fazer? Já me vai deixar a vida! E este gajo está-se a sentir num momento épico. Portanto, agora o robô está a fechar o poder todo. E agora o monstro vem! O que é que vai acontecer, dizem-me vocês? O monstro está de boca aberta e está mesmo a pedir-lhe um palco. Portanto, está mesmo a pedir-lhe uma mão fechada, não é? É isso que vai acontecer. Porque o monstro... É pá, isto devia ter também mais destruição, não é? Só as arras é que foram arrancadas, mas pronto. O robô, como está totalmente recarregado, com overpower, e o monstro, como está naquela cena de dizer-lhe estou a ganhar, vou lhe dar um golpe final, O que é que acontece? Meus amigos, é isto que acontece. Um gancho que o monstro nem sabe onde vai parar. Correu quase metade do mapa. E agora? O que é que o robô vai fazer? Vamos aqui... Isto ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Nós sabemos, em muitos leaks, que esta senhora aqui, a Singularity, era possivelmente a piloto do robô. E até pode ser a piloto do robô. Ou uma das piloto, porque nós temos vários capacetes para adquirir, ao longo do mapa, para dar mais estilos a esta skin, que é a skin mistério desta temporada 9. Mas... É pá, ninguém estava à espera que o robô fosse puxar a estátua e de lá saísse o raio de uma espada, não é? Enquanto isso, o monstro está a se levantar, não é? E aí está. O robô puxa a espada. Dá-lhe o poder. Aí está. Vocês sabem que o Megazord dos Power Rangers também tinha uma espada. Tem outra contra-final. Portanto, temos o robô já armado. No confronto épico, depois de levar porrada, porrada e porrada, o robô está pronto para dar o golpe final. E o monstro não se deixa a bater. Porque ele estava a empuxar aquela cena verde do Tórax, da boca, sei lá, o que é que aquilo foi. Portanto, aquilo vem além do Tórax. Se calhar destes tentáculos aqui, qualquer coisa assim não serve. E o que é que vai acontecer agora? Agora vamos ver o golpe final desta luta. Isso acontece com o monstro a carregar e o robô já com a espada. Mas vejam bem, reparem bem, lembrem-se bem que o monstro está com aquela cena carregada no Tórax. Lembrem-se bem disso. Portanto, este é o momento em que o robô vai espetar então a faca no monstro. O monstro não está a disparar o raio, ou está a pensar em disparar o raio. Ele se cai até encandeado com o brilho desta espada que é muito luminosa. Mas ainda não disparou o raio. Aquela energia destruidora que o monstro tem está acumulado no Tórax. E o que é que isso vai fazer? O robô vende-se. O monstro cai. Leva com a espada para o crânio, fura-lhe o crânio, etc. Igual vocês vão reparar uma coisa. Ele não chegou a disparar a energia a ver contra o robô. O robô foi mais esperto, deu um golpe de cima para baixo. E com o monstro a direita ele não teve hipótese nenhuma de contar-se a cá. Portanto, cai redondamente no chão. Mas a energia continua lá. Se calhar aqui deste lá consigo ver melhor. A energia ainda está acumulada no que vocês veem aqui. O que é que acontece agora? Vocês estão a ver ali aqueles estalinhos tipo raios dentro do monstro? Viram isso? Antes do robô passar para a sua dança espetacular e outras coisas que eu já vou dizer, o monstro, como não desperou aquele raio destruidor e acumulou-se, portanto, é uma espécie de rebentamento interno. E aí se transforma o próprio raio do monstro, vai transformar o próprio monstro em esqueleto. Portanto, vai consumir a carne, digamos assim, do monstro. Porque é um ataque interno que ele próprio causou, porque não conseguiu disparar o raio verde contra o robô. Portanto, deu aqueles estalinhos, ficou lá dentro. Como o robô mete a espada a fechar a saída do raio, digamos assim, como o monstro não conseguia contra-atacar, a cena implode lá dentro. Portanto, é por isso que o monstro se transforma em esqueleto. Depois disso, o robô faz o Floss 2. Aí está. A nova dança foi disponibilizada depois na loja, juntamente com as espadas. E agora, esta parte aqui, hoje é dia 20 de julho de 2019 e há 50 anos que o homem pisou a lua. Isto é também uma celebração do Epic Games para Neil Armstrong e esses camaradas todos dos Estados Unidos que pisaram a lua pela primeira vez. Portanto, isto só pode terminar com essa consagração, não é? O robô vence, portanto, elimina um monstro que estava escondido já durante muitas semanas, não é? O monstro transforma-se em esqueleto porque implode o próprio poder dele lá dentro, não é? Que o consome e destrói a carne, pingam-se aos ossos. E o robô faz a dança do Floss 2, que ficou disponível na loja, faz esta salidação à exército, não é? E depois... Isto pode significar duas coisas. Temos também o Toy Story aqui neste evento. E eu digo isso porquê? Porque, para o infinito e mais além, nós temos ali a lua. Pois é, há muitas teorias que vamos ter um mapa novo na lua ou cenas da lua. Eu não acredito muito, mas a lua, se calhar, é só a parte da celebração do homem ter pisado a lua. E é para lá que o robô vai. Uma espécie de foguetão. Uma espécie de foguetão. É a felicitação. A forma de elogiar quem pisa a lua pela primeira vez há 50 anos. Que o Fortnite permite então a Epic Games dizer sim, tudo bem. Muitos parabéns por pisarem a lua que a gente vai representar isto no jogo. Está tudo aqui. Os gachos pensam em tudo. Os gachos se bueda nostálgicos. E lá vai o robô. Ouvem-se de fundo gritos e euforia do monstro ter sido derrotado. O robô teve vencido. Dá um grande clique. Uma estrelinha no ar. Aí está. Novo mapa. Novo mapa. Nova zona do mapa. Portanto, temos aqui... Temos aqui então o esqueleto do bicho com a espada lá chutada. Isso pode significar que esta área aqui pode sofrer uma grande mudança. Porquê? Porque... Aquele veneno... Aquele veneno... Aquela cena que o monstro tinha que implodiu dentro dele. Pode criar aqui um campo mutagénico. Qualquer coisa assim do género. Portanto, pode criar qualquer coisa ao mapa. Porque aquilo foi absorvido. E depois temos aqui já... Pronto. As torrestostas não foram destruídas, não é? E no lado do saque. Espera que constes. Temos cá agora aqui uma... Uma Genki Gama. Como o Son Goku diria isto. É uma Genki Gama. Portanto, temos aqui... Temos aqui uma bola de dinergia. Não dá para ir para ali, não é? Mas esta bola agora tem que desaparecer aqui, não é? Mas parece que está rachada. Vocês viram bem? Parece que está rachada. E à medida que a temporada termina, eu acho que a bola se vai rachar e vai emitir qualquer coisa daqui. Será a volta do Cubo? Do Kevin? Não sabemos. Não sabemos. A Epic Games é totalmente... Faz tudo de surpresa, pá. Faz tudo de surpresa. Temos aqui um mapa que não foi destruído. Não temos aqui pegadas, nem nada do género. Do confronto com o grupo. Não temos assim grande destruição no mapa logo de início. Temos só ali o Esqueleto, não é? Mas eu penso que... Quando iniciarmos então a temporada 10, ou o trailer da temporada 10, vamos ter esta zona aqui totalmente modificada. Portanto, esta foi a review do evento ao vivo de Fortnite, que aconteceu hoje, sábado, dia 20 de julho de 2019, à Rezonal Bordas de Portugal. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Temos a arma do robô na loja. Temos o Floss 2 também na loja. Ganhou a equipa do robô, não é? A equipa do monstro era suposto perder, não é? O monstro não ia ganhar, não é? Aquelas teorias de que o robô perdia e nós tínhamos que ir atacar o monstro com jetpacks, essa coisa era assim. Não. Os jetpacks eram só para a gente ter assim uma visão melhor do acontecimento. Mas, pronto. Isto andou aqui em boa da mapa, pá. Isto ainda... Eu espero que realmente haja aqui uma modificação enorme desta situação, desta zona aqui do mapa. Então, pronto. O pessoal agora tinha que batalhar. Quem lá ficou, quem não saiu, teve que batalhar bastante porque o limite de mortes era 200. Eu saí antes para ficar com o gameplay e temos aqui esta zona. Portanto, pessoal, digam aí nos comentários o que é que acham que vai acontecer na temporada 10. Portanto, temos aqui a situação. Eles criaram aqui um disparo. Não fez moça nenhuma, não é? Mas, certamente, vai haver aqui nesta zona muita modificação por parte da Epic Games para a temporada 10. Eu sou o NetWeb. Espero que tenhas gostado do vídeo. Comenta, partilha e deixa o like. NetWeb is off. Tchau, tchau.